Fala pessoal, tudo bem com vocês? Continuando aqui o vídeo do triturador de milho Nesse vídeo aqui pessoal, vou mostrar aqui a vocês as alterações que eu fiz nele, tá? Vou passar pra vocês também pessoal, algumas medidas aqui do projeto Pra quem quiser fazer aí um projetinho triturador de milho, vocês pegam a base aí, tá? Lembrando pessoal, vocês podem alterar essas medidas que eu vou passar pra vocês, tá? Pode fazer de acordo aí com o projetinho de vocês E vou mostrar aqui pessoal, um teste que eu fiz de amperagem do motor Pra vocês verem aí como ficou a amperagem do motor triturando milho, tá? E vou marcar aqui pessoal, o tempo que ele passa pra triturar um quilo de milho, beleza? Espero que vocês gostem aí pessoal do vídeo aí, deixa o like aí pra dar uma força aqui ao canal Começando aqui pessoal, pela base Eu soltei essas duas cantoneiras que estavam soldadas aqui na lateral do triturador E coloquei essa cantoneira aqui em cima E fiz a solda aqui em cima Pra ficar melhor pessoal, de eu encaixar Essa peça aqui ó, esse cone Onde vai descer o xerenta Porque ficou muito apertado aqui ó Então dessa forma aqui ficou melhor Eu coloquei essa barrinha de meia aqui ó Também pra ficar mais firme aqui, a base E aqui pessoal, vou fazer pra vocês Aqui tem um metalão 25x25 Eu substituí por esse aqui ó, 30x30 Ficou bem melhor pessoal, a caída do milho Desce bem mais rápido, tá? Agora eu vou passar algumas medidas aqui pra vocês pessoal Essa chava principal aqui ó Eu deixei ela com 18 cm² Ela tem 18 cm² aqui E a altura dela aqui pessoal, ela ficou com 7,5 cm Na parte de baixo aqui pessoal Eu coloquei esses três parafusinhos aqui pra fixar o motor Mas quem quiser fixar o motor pela parte de cima Também dá tá pessoal Isso aqui é uma opção minha De fixar o motor aqui pela parte de baixo Eu fiz um círculo aqui ó Com uma chapa perfurada de 5 mm A furação dessa Toda a furação aqui é de 5 mm O diâmetro interno dessa Desse círculo aqui ficou com 14,5 cm E a altura aqui ficou com 4 cm E essa peneira aqui pessoal, ela vai presa Ou dois parafusos aqui ó De 1 quarto E toda essa furação aqui pessoal É de 5 mm tá? Quem quiser usar aqui uma furação um pouco maior De 6 mm ou 7 cm Vai triturar bem mais rápido Só que o xeris sai um pouco mais grosso tá? Esse é o rotor pessoal Que vai quebrar o milho Eu fiz uma lâmina aqui em cada lado dele aqui ó Fiz uma lâmina aqui também Nas extremidades dos dois lados E coloquei essa barrinha de meia aqui pessoal Um pouco inclinada Que é para o milho bater aqui E ser jogada aí na parte metálica ali tá? Para ajudar a triturar o milho E a medida dele aqui pessoal É 13,6 cm Ele ficou A largura dele aqui é 3 mm 3 cm E a espessura dele aqui pessoal É de 3 mm tá? Espero que vocês gostem aí pessoal Do projeto Espero que eu possa ajudar alguém aí A fazer um projetinho do triturador de milho E deixa um comentário aí pessoal Do que vocês acharam aí do projeto E deixa um comentário aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí